Vem chegando o Maringá, cruzamento, valeu pra área, Bento defendeu, ainda vai pra sobra, tirou, veio, a partida, Bento, inacreditável, espetacular, para o jogo, pode parar o jogo, pode terminar o jogo, pode terminar o jogo depois dessa do Bento, que que é isso? Eu nunca vi isso, olha o que o Bento fez, duas vezes, três, aí ele sai, parece que já não dá mais tempo, mais uma, Bento, é o goleiro da seleção, o melhor goleiro do Brasil, espetacular.